Filharada, antes do vídeo começar, trago aqui pra vocês uma dica muito top de um jogo, cara, que eu joguei. Quem tá acompanhando, tá vendo que eu tô jogando em live e, cara, tá sensacional. PUBG Lite, sim, a versão 7 vezes mais otimizada que o PUBG normal. Roda em PC com placa de vídeo não tão boa, cara. Roda em notebook, cara, tá top demais. 4 GB de RAM você precisa só pra rodar ele, cara. Tá filezinho, o link do download tá aqui. E além de tudo isso, mano, o jogo tá muito bom, redondinho. Ele é totalmente de graça, velho. Sim, de graça. E é um jogo que traz muita balenha na cabecinha e eu tô curtindo demais. Então, primeiro link na descrição aqui embaixo. Baixe aí, mano. Você vai poder jogar no seu notebook, no seu PC que não é tão bom. E, cara, vai rodar muito bem, beleza? Confere aí e chama teus amigos pra baixar. O link tá na descrição. Se vocês querem que eu traga gameplay de PUBG pra vocês, Lite, aqui no canal, comenta. Vai, traz gameplay de PUBG Lite. Comenta aqui embaixo que eu vou tá trazendo pra vocês, tá bom? Ah, e outra coisa. Vocês querem em terceira pessoa ou em primeira pessoa? Como vocês preferem gameplay? Comenta aí embaixo também, tá? Então, baixa logo aí, cara, que tá top demais. Corre, link tá na descrição. Não perde tempo, beleza? É nóis. Bora pro vídeo. Chama os amigos pra baixar também, que o jogo tá monstro. Fiquem aí com o vídeo agora e é nóis. Jogo do Jogo! Jogo do Jogo! Jogo do Jogo do Jogo do Jogo do Jogo! Entrou, 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 entrou! Entrou, aleluia, mano. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Tava fechando o jogo. Vai também, joga. Fala, filhão. Manda aquela música, volta a tua. Aqui, 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 ó. Abro o lobby. Uh, 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 uh. Abro o lobby. Seu marginal, seu marginal. Abro o lobby. Uh, uh, uh. Caraca, minha música é um sucesso, cara. Que linda demais. Eu vou gravar ela agora de verdade com vídeo e tudo. Gravar ela no estúdio e tudo mais. Onde nós vamos cair? Aqui ou TT? Onde? Acho melhor TT. TT? Vai gravar mesmo, pai, essa música? Vou, vou. Ela tá pronta. Vai virar um rap. Contando a minha história. E... E aí, eu vou gravar um videozinho da hora. Cai hamburgão? Hamburgão? Bora, hamburgão. Vou deixar o like. Hamburgão, 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 hamburgão. Acho que ela vai tentar roubar ela. Vai ter na parede, sabia? Aí eu pego aqui e roubo. E aí tem um cara aqui em cima de mim. Eu vou matar ele, vou matar ele. Vou com você na piraqueta. Vem, vem, vem. O cara tá aqui. O cara tá aqui, o cara tá aqui. O cara tá aqui, ó. Aí, desceu, desceu, desceu. Pegue ele, pegue ele. Dahera. Pegou. Pegaram a armadilha aí. Peguei, peguei. Chegou outro. Mais um. Tá comigo? Bebei. Boa. Incurável. Nossos amiguinhos caíram separados lá. Que eu zonou lá e... Tem mais um. Opa, tem mais, tem mais. Aqui, chegou. Nossa senhora. Boa. Dança 12 aí. Olha o xuxinho aí atrás. Não é que eu preciso? Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Ah, o cara tá no parodinho na minha frente. Boa, carinho. O cara tá chegando aí. Ah, o Manu chegou com nós. Boa, Manu. Seis aninhos jogando. Aqui, aqui embaixo. Desci. Desci, desci embaixo. Deitou, me deitou. Em cima. Um tiro, cara. Obrigado, Manu. Tô sendo salvo pela Manu. Atrás, cima da gente, tá? Tô vendo. Levei. Boa. Obrigado, Manu. Você é um heroína. Mais, mais, mais. Alguém tem vida aí? Tô sem vida. Sem munição. Cara, quem... Caramba, o cara não morre. Nossa, Manu tá jogando muito, velho. Caraca, tá jogando muito. Valeu, Manu. Valeu, Manu. Tô com oito. Deixa eu ver se vai ficar com a vozinha dela. Oi, Manu. Oi, Manu. Oi. Jogou muito, hein, Manu. Cê é louco. Fui salvo pra menininha de seis anos, Manu. Seis aninhos ela tem. Eu preciso de bala de doze. Tem bala de doze, hein? Tô com seis, só tem o que tá aqui. Ela tem trinta. Ela tem trinta. Cadê ela? Ó, o Zenon tá sozinho, Zenon. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não sei. Opa, opa. Aqui tem gente. Ué, eu não sei onde que ela tá, não. Tem gente aqui, tem gente aqui. Desci, desci, desci. Peraí, peraí. Os caras tão ali na janela. Tô me hilando, tô me hilando. Você tá que subir? Olha, olha, olha. Bora, bora. Pegou? 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 Pegou. Boa, 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 boa. Cheguei. Vou te salvar, Manu. Se eu me salvou, vou salvar você agora. Calma aqui, ó. Tem uma atadura. Caraca, Manu. Seis aninhos, hein, Manu. A família dos jogadores, porque ela tá jogando super bem. Começou a jogar agora. Ressuscitaram. Bola de doze. Bola de doze. É sete. Não, Manu. Ô, ressuscitaram na van. Dá bola de doze, Manu. Bola de doze. Tá aqui, pai. Tá aqui. Aê, obrigado, Manu. Cadê os caras da van? Cadê os caras da van? Tá aqui atrás, né? Desci. Desci. Caraca, imagina seis anos jogando já, velho. Vai ficar bravo. Nossa, imagina. É sete. Imagina quando ela tiver sete, pai. Vai tá... Quando ela tiver sete, vai tá boa de... Ah, tá. Entendi. Eu tô indo pros caras aqui, ó. Os caras tão aqui, ó. Tô rushando neles. Ah, tá. Agora entendi. Agora entendi. O irmão dela vai, né? Trollando, irmãzinha. Olha o cara aqui, ó. Fugindo, o cara fugindo aqui, ó. Ai, meu Deus. Não, ela tem sete. Ela tem sete. Não estressa ela. Ela é uma menina de sete anos que tá se estressando já. Com seis anos que tá nervosa. Tá nervosa desse jeito. Ela bate neles, pai. Ela bate... Olá! Eu quebra a cara dele! Se ele me estressar, eu quebra a cara dele. Eita, nós... Você não falou que eles batem. Agora ela vai bater. É, o bom que ela vai bater neles, né? É. Imagina esses dois, pai. Brigando junto. Nossa, pior que as minhas filhas brigam um pouquinho. Não brigam tanto. Mas acho que eles ganham. Acho que eles ganham. Acho que eles ganham. Ali, ó. É pequenininho. É cada outro, pai. É pequenininho a outra? Não entendi. O quê? Os caras tirando em mim aqui, ó. Ei, os caras tirando em mim aqui. Ah, mano. Eu dei quatro tiros no cara. O cara me dá um tiro, velho. O cara me dá um tiro. Um tiro. Não, não, não. Não tem como. Vamos ajudar lá os caras. Vamos ajudar os caras. Bora, que a Manu vai carregar agora, hein? A Manu vai carregar agora. Ai, velho. Não vi. Não vai dar pra pegar o cartão. Por quê? É porque é safe. É safe. Abandonou nós. Abandonou nós. Ela tá ligada que não vai dar pra pegar o cartão, não. Vem pra cá, velho. Calma, Manu. Ele vazou um negócio pra nós. É a treta. Treta! O Zenão vai pegar, o Zenão vai pegar, o Zenão vai pegar. A Manu vazou, ó. A Manu é maluca minha, ó. Abandonou nós e foi embora, Manu. Desculpa, papai. A Manu nem quis saber da gente. Ih, não vai dar, não vai dar. Nem o Zenão vai conseguir salvar. Hugo, desculpa, mas eu vou ter que jogar sozinha. Eu tô com quatro, hein? Falou desculpa, mas eu vou ter que jogar sozinha. Nossa. Eu não perdi. Trollou. Olha lá, olha lá. Constrói, 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 constrói. Morri. Ah, velho. Você afastou, Manu? Acho que a Manu... Não, eu gosto de queda. Manu caiu. Só o Zenão, sobrou só o Zenão. O Zenão é pro play, olha lá, moleque. Ó, moleque é doido. Ó, moleque. Tentou dar um novo scope, ó. Olha que marginal, olha que marginal. Ó. Vamos lá, deitou o John Wick. Joga muito. Já era. O Zenão é um peixe. Boa. Ih, Manu, não deu pra salvar você. Você ficou na tempestade. O Zenão te abandonou. Ih, travou no jogo. Destravou. Igual ela fez com a gente. Ela fez com você e eu fiz com ela. Deixou o cartão. Abandonou a Manu. Abandonou a irmã. Você tá brabo, Manu, que ele te deixou? Tá moch. Você tá brabo, Atom, muito. Não é pouco. Que fique claro que não é pouco. Ó o Zenão, moleque. Muito brabo. É. Não deu, não deu. Jogou muito, Zenão. Não deu. Jogou muito, jogou muito. Olha isso. Esse vai virar vídeo. Atentando uma criança. Tchau. Tchau.